A controvérsia, não sei se você já fez vídeo, provavelmente já deve ter feito vídeo isso, sobre a criação da aviação, ou a criação do avião, não sei se tem alguma diferença nisso, Santos Dumont, Mons Wright, existe uma controvérsia gigantesca a respeito disso, quem inventou o avião, Lito? Controvérsia não, existe uma paixão gigantesca, né? Então, cara, é assim... Você fez vídeo sobre isso já? Eu fiz e tem bastante hater no vídeo, por causa disso, e eu sou um cara que não tenho hater, sabe? Mas isso aí gera... Não se toca, esse assunto não se toca. É, porque... Aborto, drogas e Santos Dumont... Não, assim, e eu deixo bem claro, cara, Santos Dumont foi provavelmente o maior gênio que esse país já produziu. Tá falando isso porque vai falar mal do Santos Dumont agora, vamos lá, um, dois, três, vai. Mas, mas, a gente não pode dizer que ele inventou o avião, porque nessa época, lá no início do século, né, os caras batiam cabeça, inventavam um monte de coisa, e tinham que inventar uma máquina de voar. E isso era no mundo inteiro, só que as notícias não corriam de um lado pro outro. A França era muito avançada, e tinha uma imprensa ali, vendo o que o Santos Dumont fazia. Enquanto isso, os Wright Brothers, três anos antes, estavam fazendo um negócio escondido, que eles não queriam que soubessem que eles estavam inventando uma máquina de voar. Então, eles faziam escondido, poucas testemunhas, e a tal da catapulta, que é o... Que o cara fala, pô, catapulta até pedra voa. Mas, na verdade, não é uma catapulta aquilo, e existe uma explicação de por que que eles foram por esse método. Explica direito o que que é a catapulta. Então, a catapulta é o seguinte, o avião dos Wright Brothers, ele não tinha trem de pouso. Aliás, dizem que esse é trem, tem que ter sido o mineiro que inventou, e o Santos Dumont era mineiro, né? Quando eles precisavam voar, eles precisavam de muito vento contra, como se fosse uma pipa. E eles iam pra Kitty Hawk, que é no... Umas dunas que tem lá perto de um mar. E eles montavam um trilho, pro avião descer nesse trilho, pegar esse vento contra e subir. Só que dava um puta trabalho construir esse trilho. Quando eles estavam terminando, o vento tinha mudado. Aí você fala, puta que pariu, tinha que desmontar tudo e montar em outro sentido, pra ficar sempre de proa pro vento. Aí eles falaram, pô, a gente não pode perder um dia inteiro sem fazer teste, construindo trilho. Então, vamos construir alguma coisa que faça essa função de descer rápido. E aí construíram uma, tipo, uma catapulta, que era um peso grande, que eles amarravam no avião. Aí fazia aquele peso descer, isso puxava o avião e ele decolava. Mas tinha alguma espécie de motor? Tinha motor, o avião tinha motor. Mas ele não conseguia sair do chão por conta própria. A impressão equivocada que eu tinha é de que um só planava e não tinha motor nenhum. E o Santos Dumont inventou um que saia do chão com o motor. Com o motor. Não, os White Brothers tinham motor também. A única diferença é que ele precisava desse auxílio como um caça decola de um porta-aviões hoje. Então, é esse negócio de falar, catapulta não é avião. Pô, o F-18 não é avião? Não é avião? Ah, entendi. E, pô, isso foi em 1903. O Santos Dumont voou em 1906. Então, entre 3 e 6, são 3 anos de desenvolvimento dos White Brothers. E aí o Santos Dumont voou. E aí Paris, televisão, foi até filmar. Marketing. Aí você vai dar um corte. Lito fala que o Santos Dumont voou no marketing. Marqueteiro. É um engraçado. Você sabe que a impressão minha sem conhecer era exatamente o contrário? Que os irmãos Wright que teriam inventado com o marketing todo. E o Santos Dumont teria feito ali, on the download, sabe? Não. Mas, em favor do Santos Dumont... Inventou o relógio de pulso. Vamos dar esse crédito pra ele. Não, nem isso. Ele não inventou. O Cartier... Ele... Ele não inventou nada, Santos Dumont. Nada. Nada. Mais um corte. Tô perdido nessa. Eu inventei tantas coisas quanto o Santos Dumont. O relógio existia. O que o Santos Dumont fez foi pedir pro Cartier, que era amigo dele, fazer um negócio que ele pudesse ver a hora sem precisar botar a mão no bolso e puxar o relógio que ficava naquele bolsinho do paletó. E aí veio pro pulso. Então, em favor dele, pô, legal. Chegaram a essa solução. Santos Dumont. O que ele teve de vantagem sobre os Wright Brothers? Os Wright Brothers tinham uma bicicletaria e eles vendiam bicicleta pra poder sobreviver. O Santos Dumont era rico pra... É. Car... Muito, muito dinheiro. O primeiro automóvel da América Latina inteira foi do Santos Dumont. Baita playboy. Agora tá falando que inventa as coisas. Inventa nada. Comprou tudo pronto. Com o papai. O dinheiro do papai. Então, esse fato de ter muito dinheiro, gerava um tipo de... Facilidade nele, no método científico dele. Que era mais por tentativa. Não deu certo. Mais dinheiro e vai indo, vai indo. E aí, quando ele conseguiu uma fórmula ideal do avião, ele falou. Eu não preciso vender isso. Vocês querem construir avião? Então, tá aqui os planos. Que era o Demoselle. É assim que é um avião. E, putz, isso foi muito legal porque foi o código aberto. Aí, todo mundo começou a construir o avião. Era o Linux da aviação. Era o Linux da aviação. Então, do ponto de vista de ter ajudado muito a aviação, o Santos Dumont, excelente. Enquanto os Wright Brothers patenteavam tudo e ficava tudo o código fechado. E aí, sumiu igual o Betamax. Entendeu? Perfeito, perfeito. É basicamente isso. Mas, todos tiveram grandes contribuições. Mas, os Wright Brothers voaram antes. Não tem como eles não terem voado antes. Porque, quando eles foram se apresentar em Paris, a máquina deles era muito mais avançada do que qualquer outra coisa. E a primeira vítima de acidente aéreo foi num avião dos Wright Brothers. Então, a gente podia tirar eles disso aí. Dizer que não valeu. E aí, sobra o Santos Dumont. Ah, porque morreu com eles? Morreu gente. Então, assim, tira. E aí, é o Santos Dumont. Cara, quem fala... Quem dá esse crédito somos nós, Lito. Você tem que divulgar. É o Santos Dumont. Mesmo que seja mentira. Olha aí. É Brasil, Lito. Olha aí. É aqui que é o teu público, velho. Porra. Olha aí. Os caras já te engolem com um negócio que não tem música. Você ainda fica falando... Falando que não foi o Santos Dumont? Olha aí. Mas, é uma história muito controversa. E se fala muito bem do Santos Dumont, assim, né? A história dele é uma história muito interessante. Muito legal. Curiosamente, a melhor biografia que eu li do Santos Dumont foi escrita por um americano. Porque ele falava... Por que tanto fala na França e no Brasil, falam de Santos Dumont? Quem foi esse cara? E, cara, ele teve acesso a documentos que eu nunca tinha visto em nenhum livro nacional, sabe? E é uma história muito legal. Então, o Santos Dumont não tem sequer expressão fora França e Brasil. Somos nós que batalhamos... A gente infla bastante isso, é. Com o nosso nacionalismo. Essa coisa toda, né? Que existe, assim. Mas, em geral, o resto do mundo... Até acho que lá na Nova Zelândia, dizem que nem foi os Wright Brothers, nem o Santos Dumont. Foi um cara local lá, que voou muito antes dos dois. Foi o Sérgio. Quem inventou o avião? Sérgio! Conta aqui pra eles aquele negócio que você fez, que voava. Que ótimo. Por aí. É claro, né, cara? Mas é o fascínio que tem pelo negócio do avião. Não, porque ninguém tá discutindo quem inventou a mesa. Quem é o inventor da mesa. Ninguém tá falando disso. Mas sabe o que eu acho muito legal, assim? É no método dos Wright Brothers, como foi tudo documentado. Sabe? Você pega os diários do cara, aí um deles, o Orville, acho que ele ficava na beira dessa duna, vendo como é que os pássaros faziam manobras. Falou, pô, se o pássaro voa e a gente quer voar, a gente tem que entender como é que eles fazem. E o movimento da asa, eles aprenderam muita coisa. Inclusive a hélice de avião, ela é do jeito que é, com o formato de aerofólio, por causa dos Wright Brothers. Eles falaram, não, a hélice, ela tem que dar sustentação para frente, para puxar ou empurrar alguma coisa. Então, é isso. É isso. E quando você vai no museu deles, lá em Dayton, Ohio, aí você fala, pô, tem esse pedaço das coisas aqui, tem muita história, sabe? Mas a gente, no Brasil, é educado para falar que é o Santos Dumont e acaba cegando para o... Mas eu te pergunto, tem Avenida Irmãos Wright em São Paulo? Não tem. Não tem. A Santos Dumont fica do lado da José de Alencar. E eu te falo, entendeu? Quem é que tá mandando? Santos Dumont. Ah, para, Irmãos Wright, ninguém mais fala de vocês, cara.